Eu me lembro Para não contrariar Foi uma noite que lembrei Uma morena Que também era pequena E Deus há de abençoar Aquele amor que eu criei Naquele dia Mas parece uma magia Em mim florescer De repente invadiu meu coração Me encheu de ilusão Afim de me machucar Me entreguei De corpo e alma e coração E só fui correspondido Com a sua ingratidão Dizer adeus Eu sei que não adianta mais Pois pra me voltar atrás É muita decepção Voltar atrás nunca viu Segura aí Leonardo Rocha Foi uma noite que lembrei Uma morena Que também era pequena E Deus há de abençoar Aquele amor que eu sonhei Naquele dia Mas parece uma magia Em mim florescer Quem de repente invadiu meu coração Me encheu de ilusão Afim de me machucar Me entreguei De corpo e alma e coração E só fui correspondido E só fui correspondido Com a sua ingratidão Dizer adeus Eu sei que não adianta mais Pois pra me voltar atrás É muita decepção Nem de repente Nem de repente Afim de me machucar Me entreguei De corpo e alma e coração E só fui correspondido Com a sua ingratidão Yeah Yeah